Um show de tecnologia com design avançado e um motor de 1.4 litro turbo com 153 cavalos de potência. Esse é o novo Chevrolet Cruze que o programa Maia Motor testou. Dá só uma olhada no teste. O segmento de sedãs médios recebeu uma grande quantidade de opções para o deleite do consumidor brasileiro que passou a ter parâmetros para comparação com até então o imbatível líder do mercado Toyota Corolla. Várias montadoras se movimentaram e mexeram nas peças do tabuleiro para dar opções ao consumidor e ao mesmo tempo tentar ameaçar a liderança da montadora japonesa. E parece que a General Motors do Brasil apimentou de vez o segmento, colocando na disputa um novo Cruze. Mas um novo Cruze de verdade, em termos de design, motor e tecnologia. O novo sedã médio da GM mudou de corpo e alma e ousa se colocar até num patamar dos modelos superiores. E pelo que apresenta, não está blefando. O modelo tem cacife para isso. São quase 12 meses de liderança dos carros da Chevrolet no mercado automobilístico brasileiro. Mas também tinha que ser. A Chevrolet mudou muita coisa. O Onix está sendo líder de vendas há muito tempo. E olha, no segmento de sedãs médios, esse segmento que tem crescido muito no Brasil, a Chevrolet colocou no mercado o novo Cruze. E olha, além de um design bastante interessante, porque ele realmente é um novo carro, completamente modificado. Ele tem um design extremamente avançado, tanto na frente como nas laterais e na traseira. Ele traz muitas novidades. Ele está um pouco maior e ele realmente chama muita atenção com o design. Agora, o principal deste veículo está na alta tecnologia que ele traz para o consumidor brasileiro. Isso mesmo. O novo Chevrolet Cruze mudou por dentro e por fora também. Na parte externa, um novo design bem mais atual e com linhas definidas que chamam a atenção de imediato. Internamente, o modelo agrada bastante, tanto para o motorista quanto para os outros ocupantes. Conforto, espaço e tecnologia, além de segurança, que é uma mistura que coloca o modelo em posição de destaque. Para a ferrenha briga com a concorrência. Se aqui na traseira o Cruze perdeu um pouquinho de espaço no porta-mala, internamente ele também ganhou um pouquinho mais de espaço, mas ganhou muito mais conforto. E, principalmente, a mudança fundamental está no motor. Agora é 1.4 turbo com 153 cavalos de potência. Com toda essa cavalaria, a Chevrolet quer chegar um pouco mais longe e, quem sabe, brigar pela liderança do segmento. No coração do carro, pulsa um novíssimo motor 1.4 litro turbo de 4 cilindros, atingindo a potência de 150 cavalos, quando movido a gasolina, e 153 cavalos com etanol. E, para a alegria geral da nação, ainda mais econômico, ajudado pelo sistema Stop Start, que ajuda na economia no trânsito das grandes cidades. E, para completar, jogando menos poluição na atmosfera. Em termos de segurança e tecnologia, o modelo testado pelo Bahia Motor, mais uma vez, merece destaque. Além do controle eletrônico de estabilidade e tração, e os alertas de ponto cego, colisão frontal e pressão dos pneus, o modelo traz também a tecnologia de assistente de permanência em faixa de controle de colisão frontal. E, para completar, o modelo, com todos da montadora, traz a exclusiva tecnologia OnStar, que ajuda com informações úteis sobre assistência de emergência, de recuperação do veículo em caso de roubo, dentre outros serviços, incluindo informações do trânsito, serviços e muito mais. Realmente, o novo Cruze veio para incomodar a concorrência e buscar um pedaço maior dessa fatia no segmento de sedãs médios.